Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu acho que já fui muito bem apresentada, aliás, com os abraços e fotos lá fora, eu tive a sensação de que eu sou uma velha conhecida de muitos de vocês. Isso é uma satisfação que eu não troco por nada. Não pensem em vocês que faço só por vocês, faço por mim também. É uma energia, é um carinho muito grande, isso para mim é fundamental. Portanto, quem não tirou foto, tem intervalo depois. E depois da peça tem mais intervalo, quer dizer, tem fim, mas também dá para tirar foto. Gosto muito de estar com vocês e espero que a gente tenha uma noite agradável. Vocês não sabem, é muito raro que eu diga uma coisa dessas, mas esse dia foi uma contagem regressiva para mim. porque essa ousadia, eu vivo inventando umas ousadias que nem eu acredito naquilo que eu mesma faço, que é escrever um roteiro teatral. Isso dentro do meu currículo não é qualquer coisa de insólito. Mas recebi um convite muito carinhoso do diretor Luiz Antônio Rocha e da atriz Beth Zalkman, final do ano passado, escrevi esse roteiro, porque é um personagem que para mim é muito caro e eu queria homenageá-la, Helena Blavatsky, e vim contando, vim num compasso de espera, contando os dias para chegarmos até aqui hoje. Com certeza, se basear-se em intenções, em esforço, em boa vontade, ir até o limite das nossas possibilidades para tudo dar certo, já deu certo. Como dizia a própria Helena Blavatsky, quem faz o seu melhor, faz tudo o que se pode esperar dele. Apenas reiterando aquilo que foi dito pela plícia, eu gostaria que vocês entendessem que renascimento não é simplesmente um fato histórico. Renascimento é um fato psicológico. Cada vez que a humanidade se congela, para de explorar os seus poderes latentes, para de avançar, para de caminhar na direção da plenitude da condição humana, tem que vir alguém e abrir uma fresta nessa resistência, nesse congelamento. Abrir um corredor para que esse ar puro da natureza humana legítima possa voltar a transitar. Então não pensem, renascentistas podem estar aqui agora e devem. Renascentistas estiveram em todos os momentos do passado, quando a humanidade precisou de um empurrão para frente. Como diz um escritor que eu gosto muito, Stephen Pressfield, ele diz que de vez em quando precisamos de um empurrão para avançarmos pelo menos um milímetro na nossa longa marcha em direção a Deus. Cada um desses que dá um empurrão na humanidade, que tem poder suficiente para empurrar uma quantidade grande de pessoas, cada um desses é um renascentista. O espírito do renascimento é um aprendizado que a natureza nos dá. A natureza tem uma hora que ela renasce. Eu costumo dizer, inventei um neologismo, agora eu estou animada, já que eu já fiz peça teatral, eu arrisco tudo. Então eu inventei o neologismo que é primaverar. Primaverar é deixar que a primavera surja dentro de nós, deixar que aquilo que existe latente dentro de nós venha à tona. Os renascentistas, então, são artistas na arte de primaverar. Vocês espalhem por aí, quem sabe cola esse neologismo. Então nós vamos falar de Helena Blavatsky e eu gostaria que essa nossa palestra fosse algo, quase que um tributo. Não vou me alongar muito falando das ideias dela, porque evidentemente isso vai ser tratado na peça. Mas apenas para mostrar para vocês o impacto histórico de uma figura tão peculiar, que trouxe, digamos, talvez a gente não saiba que muito do nosso comportamento, a nossa visão de mundo, implícita e perdida em consciência, no esquecimento humano, mas por trás existe o tributo dela. Que é um fato curioso. Aqueles que querem trabalhar para a humanidade, eles não exigem direitos autorais, eles não querem reconhecimento. Eles querem simplesmente que as pessoas caminham um milímetro. Ainda que custa de muita dor, de muito sacrifício, que em geral é inevitável. E o caso dela não foi exceção. Teve uma vida tremendamente sacrificada. E se hoje, de vez em quando, vemos um pouco de luz, bom, talvez a humanidade não seja só sobreviver. Talvez a vida seja mais do que simplesmente acumular informação horizontalmente. Talvez haja verticalidade. Olha que por trás disso existe um empurrão de Helena Blavatsky. Assim como as ideias de Marx, também acontece a mesma coisa. Hoje tem muita gente pela rua achando que o nosso mundo materialista atual é o melhor de todos os tempos e tudo o que houve atrás existiu para nos trazer esse ponto. Isso é positivismo. E você encontra gente na rua que nunca ouviu falar que existia um cidadão chamado Augusto Conte. Mas é positivista. O professor Jorge Anjo Livrega, que é o fundador de Nova Acrópole, ele dizia que uma ideia mal concebida mata mais do que uma arma de fogo. Ainda quando o seu portador já não está mais aqui, ela continua matando sonhos, matando esperanças. E uma ideia bem concebida faz o contrário. Ela dá vida. Ela insufla a área, ela insufla a esperança. E talvez vocês não saibam do fôlego que tem, das esperanças que tem, se não tem aí no meio um empurrãozinho dessa senhora tão especial. Tomar consciência das coisas nos permite uma das virtudes mais maravilhosas que existem, que é a gratidão. Então vamos ver se a gente conhece um pouco dela e depois convive um pouco com ela. Porque teatro é uma espécie de mágica que nos transporta para outro momento, outra encoluzilhada tempo e espaço. De alguma maneira eu gostaria que vocês criassem essa possibilidade na imaginação de vocês. Nós vamos ter um encontro com a própria Helena Blavatsky. Ela vai se apresentar em primeira pessoa. Toda peça é baseada em ideias dela. Mas antes vamos fundar um pouco esse personagem, para que a gente já chegue com um pouco mais de intimidade. Então vamos lá. Helena Petrovna Blavatsky. A característica do russo, os nomes têm em feminino. Então o correto seria que o nome dela fosse pronunciado assim. Ela nasce em Ekaterinoslav. Hoje já não é mais esse nome. As cidades, depois de tanto tempo, se atualizaram em seus nomes. Hoje se chama Nipopetrovsky e já é na Ucrânia, não é mais na Rússia. Fazia parte do Império Russo, então. Ela é filha e neta de personagens muito especiais. Sua mãe, vejam bem, a gente está em 1830, na Rússia. Ainda era um local assim bem, digamos assim, um passo atrás da Europa como um todo, em termos de evolução urbana e tudo mais. Ela era filha de uma senhora escritora, romancista. E a sua mãe tinha bastante sucesso. Era considerada George Sand da Rússia. Era uma Helena também. Por trás da mãe dela ainda havia a avó dela, que era também Helena. Dou Gokurova, que era além de botânica, estudiosa de elementos da natureza, de biologia em geral, a ponto de ser reconhecida até no Ocidente. Num momento em que as mulheres não tinham acesso à educação formal praticamente nenhuma. Ela era uma estudiosa, estudava de forma autodidata. Ou seja, ela vem de uma sequência de helenas brilhantes. E não só isso, mas também pertencente-se à mais alta nobreza russa. Então, ela nasce aí, há dois calendários. Na época se utilizava o calendário russo, era ainda o calendário juliano. Para efeitos ocidentais, ela nasce entre 11 e 12 de agosto de 1831. Ou seja, ela mesma brincava com isso. Eu nasci à meia-noite. É como se eu quisesse pertencer a dois dias ao mesmo tempo. Se vocês forem usar uma observação que ela mesmo fazia, que é interessante, que é a chamada redução teosófica dos números. Se você pega o dia 11, 1 mais 1 dá 2, é a dualidade, é a terra. O dia 12, 1 mais 2 dá 3, que é a trindade, é o céu, é o espírito. Ela dizia, eu nasci no meio do caminho entre esses dois. Alguma coisa, não se pode dizer se eu nasci mesmo no dia 11 ou no dia 12. Então, eu sou mais ou menos uma ponte entre esses dois dias. Uma ponte entre céu e terra. Eu falei literalmente o que ela foi. Ela, então, era uma leonina para os amantes da horoscopia. Sabem que isso é um personagem que tem certas características de liderança, de força, de brilho. E ela encarnava tudo isso muito bem. E assim é, vive até 1891. A data está bem certinha, 60 anos de idade. Com muitas dificuldades, ela chega até essa idade, gente. Não só problemas de saúde de todos os tipos que vocês possam imaginar, mas problemas em termos de acidentes, de imprevistos na sua vida. A quantidade de vezes que Helena Blavatsky esteve à beira da morte, é uma coisa meio assustadora. Todo mundo dizia, morreu. Chegavam a chamar sacerdotes para a extrema unção. Não morreu, o dia seguinte estava boa. E continuava fazendo as mesmas coisas. Nós vamos abordar um pouco esse personagem aqui. Temos uma foto dela já beirando os 60 anos, pouco antes de morrer. As fotos mais juvenis são mais raras. Ela começa a ser mais objeto de interesse, a partir do momento em que começa a ter o seu nome conhecido. Então, as fotos mais conhecidas são desse período. Essa é a senhora Helena Petrovna Blavatskaya. Ou Helena Blavatsky, como costumamos chamar. Era escritora prolífica. A obra de Helena Blavatsky foi enorme. Ela basicamente, em todos os lugares onde ela estava, estava escrevendo. E artigos para jornais, crônicas e folhetos. Tudo que vocês possam imaginar. Uma ocasião da vida dela, onde ela estava bastante esgotada, foi tirar férias na França. Chegou lá e escreveu A Voz do Silêncio, de férias. Para quem sabe o que é a voz do silêncio, sabe o que significa escrever um livro desse de férias. Só para dar um contra-ritmo, dar uma descansadinha. Ou seja, ela era incansável no seu trabalho. Helena Blavatsky tinha uma noção de que a sua vida tinha uma missão. Que ela não poderia perder oportunidades de plasmá-la, uma vez que ela não sabia quanto tempo tinha. Então, ela realmente era uma trabalhadora, quanto mais, a vida inteira. Então, filósofa, viajante, aventureira, desbravadora. Nós vamos falar sobre as viagens dela. Gente, é qualquer coisa que a gente às vezes duvida. Será que aconteceu isso? Mas está documentado, aconteceu. Porque era século XIX. E ela era uma mulher. Os meios de comunicação eram difíceis. Os meios de transporte mais ainda. Ela passou grande parte da sua vida dentro de navio. E às vezes de terceira classe. Porque passou por dificuldades financeiras de todo tipo. Para lá e para cá. Mas numa dimensão de lá e cá, que vocês não podem imaginar. Vão imaginar já já. Investigadora das tradições antigas comparadas. São dos elementos que parece que foram marca da missão dela. Ela tinha uma missão, que ela recebe. Alguns mestres informam isso a ela. De trazer um pouco da sabedoria, sobretudo oriental, antiga. Mas um pouco de cada lugar do mundo também. Para o homem ocidental daquele momento. Onde a ciência estava se fechando numa visão tão materialista, tão positivista. Que ameaçava-se perder o contato com esse passado tão brilhante. Ela toma para assim essa missão. De ilustrar o ocidente moderno sobre o seu próprio passado. Para que não aconteça, como dizia o mago Merlin, no mito do rei Arthur. O maior mal do homem é o esquecimento. Para que a gente não esquecesse, historicamente, dos nossos momentos mais brilhantes. Das nossas origens e, consequentemente, do nosso destino. Ela foi dotada de uma paranormalidade desde a infância. Sempre foi brilhante, determinada e corajosa. Desde a mais ter infância. Detalhe. Helena Blavatsky nunca gostou de fazer propaganda dos seus poderes paranormais. Nem acredito que gostaria de ser lembrada por isso. Era um momento onde o materialismo era tão sólido, tão sem frestas, que às vezes ela usava de fenômenos, sim, para gerar dúvidas nas pessoas. Era um recurso que saiu muito caro para ela, pela vida fora. E ela várias vezes se lamenta por isso. Quando me convidaram para escrever o roteiro dessa peça, a coisa que me fez, que me seduziu imediatamente a aceitar foi que queremos uma peça onde não se fale de fenômenos. Onde se fale dos ensinamentos dela. Eu falei, topo, não quero nem saber de que se trata. Uma proposta dessa eu topo. Porque é exatamente esse foco que eu acredito que ela não gostaria que fosse dado. Ela realmente era paranormal, tinha muitos poderes. Mas isso é um elemento secundário em relação ao que ela era em termos de valores, de determinação, de proposta de vida, de sonho, de comprometimento com a humanidade. Bom, algumas ideias. Vocês vão perceber que ela trabalha sobretudo com ideias desse tipo. Nada há superior à verdade. Conhece essa frase? Satyat nasci parodharma. Não há nada superior à verdade. Nós podemos dizer que é a marca registrada de Helena Blavatsky. É interessante porque um jovem que passa por ela transitoriamente na Inglaterra, toma para si também esse lema. Minha vida e minhas experiências com a verdade. Vocês sabem quem escreveu esse livro? A Ratma Gandhi. Isso é sua autobiografia. Então ela trabalha com a ideia da fraternidade. O primeiro princípio da instituição que ela fundou é formar um núcleo de fraternidade universal, recuperar a consciência da unidade. É a proposta fundamental dela. A imortalidade da alma e evolução dos seres. Ela acredita que todo ser tem uma essência imortal e todos estão no meio de uma viagem, com um aperfeiçoamento máximo de si mesmo. Isso é constante também no seu trabalho. A transmissão do conhecimento ao longo dos tempos. Algum de vocês conhece o Caibalion? Caibalion, uma obra que... Quem conhece o nosso trabalho no YouTube? Todos conhecem? Isso é bastante gente. Vocês contem para os outros que não conhecem. O Caibalion é uma obra que se fazia no hermetismo, que começa com uma frase assim. Oh, não deixeis que se apague a chama, alimentada desde tempos remotos por sacerdotes puros de amor. Não deixeis que se apague a chama. Helena Blavatsky acredita que existe uma chama do conhecimento humano, que quase se perdeu em certos momentos históricos, mas não se perdeu porque um número muito pequeno de homens foram passando isso como se fosse um bastão de uma competição esportiva, de geração em geração, para aqueles que eram responsáveis e maduros o suficiente para portá-la e não deixar que ela se apague, esperando momentos históricos mais propícios, onde ela poderia ser distribuída para todos. Ela fala muito disso, da sabedoria humana transmitida ao longo dos tempos. A natureza divina e una de tudo, ou seja, que em essência somos um só. A nossa aparência é múltipla, mas a essência de cada um de nós é idêntica. Conto muito nas minhas palestras, talvez alguns já conheçam, aquela história do Sutrat, uma indiana. Uma continha de um colar que quando mergulha dentro de si próprio encontra aquele pedacinho de fio que passa por dentro dela. Ela diz, encontrei minha essência. Mas um belo dia essa continha de colar descobre que esse pedacinho que passa por dentro dela é um episódio de um longo fio que passa por dentro de todas as contas desse colar. Isso é um resumo muito feliz do que Helena Blavatsky acreditava, que em essência somos um. E, portanto, basta que você se aprofunde no seu próprio coração, que aí, nesse ponto, você vai encontrar a humanidade inteira. Quanto mais dentro, mais fora. E ela faz toda a sua obra, é um chamado contundente, para que você mergulhe em direção a esse ponto, onde você e toda a humanidade se encontram. Parmênides, que era um antigo filósofo grego, pré-socrático, ele dizia, que os que dormem têm um universo em particular, mas que os que velam habitam um mundo em comum. Ou seja, aqueles que estão despertos no meio da noite e dos tempos, esses têm um mundo em comum. Os que dormem voltam os seus mundos particulares. É basicamente o apanhado de tudo isso que era a obra de Helena Blavatsky, que falava de todas essas coisas e citava, inclusive, as origens. necessidade de busca da sabedoria como um objetivo, que não pode haver nada superior a ele, como prioridade na vida humana. Então, voltem àquela frase inicial. Nada há superior à verdade. Isso não significa que não existam coisas superiores à verdade no mundo. Significa isso, sim. Mas que também nas suas prioridades de vida, não deve haver nada superior à busca da verdade. Se alguma coisa se coloca acima disso, você provavelmente não caminha na direção da verdade. A verdade te dá como subproduto todos os valores humanos, com todos os seus benefícios. Mas se você não a prioriza, nenhum desses valores humanos serão alcançados por inteiro. Algum de vocês conhece o profeta de Calil de Branco? Aquele que não moe o trigo com amor, cozinhará um pão que mata só a metade da fome daqueles que comem. Assim é a justiça, o amor, a fraternidade, exercida por homens que não têm a verdade como prioridade. Mata só a metade das necessidades do homem, de justiça, de amor e de fraternidade. Nós não estamos inteiros, portanto, não podemos resolver problemas inteiros, não podemos nos entregar por inteiro. Ela exemplificava com a sua própria vida. Aliás, é dela outra frase linda, honraria as verdades com a prática. E ela o fez com muita fidelidade. Religião-sabedoria, que é uma outra coisa que é bem interessante, ela dizia que todo conhecimento humano, lá nas origens, veio de um mesmo lugar. E que, portanto, à medida que nós fazemos um estudo comparativo de todas as tradições, nos aproximamos desse ponto, que ela chamava da religião-sabedoria. Imaginem vocês que haja uma árvore em cima de uma montanha. Está todo mundo subindo, querendo saber o que tem lá em cima. Você ouve um Inca falando em Quechua, que em cima da montanha viu uma árvore. Você ouve um Hindu falando em Sânscrito, que em cima da montanha viu uma árvore. Você vai ouvir, sei lá, um Celta falando a mesma coisa. Você vai perceber que o que todos esses homens viram, cada um expressa na sua língua, segundo os seus códigos culturais, mas todo mundo viu a mesma coisa. Todo mundo que chega a subir até um certo grau nessa montanha vê uma única coisa, uma árvore. Agora, se alguém te diz que tem só uma folha verde lá em cima, tem uma grande massa verde, você vai deduzir que não subiu a montanha por completo. Ficou no meio do caminho. Então, através do estudo comparativo, você percebe quem subiu e quem não subiu a montanha. E percebe o que tem lá em cima. E ela diz que essa sabedoria universal, que independente da opinião humana existiria, as coisas seriam o que são, independente da humanidade existir ou não, a opinião humana não conforma a realidade. Na Idade Média, todo mundo achava que a Terra era plana. A Terra não ficou plana porque as pessoas pensavam assim. A Terra não faz um recenseamento da opinião humana para ver que forma a tua máquina. Ela tem uma verdade própria, você vê ou não. É o máximo que pode fazer. Então, ela diz que nós podemos chegar a roçar essa verdade própria das coisas através do estudo comparativo. E para isso, ela andou pelo mundo inteiro para mostrar que dá para fazer estudo comparativo. Não é porque não tem internet, não tem computador. Imagina, entrar no computador e ter acesso a um monte de informações, não tinha nada. Você tinha que andar atrás das coisas, nas línguas mais exóticas, escondidas nos lugares mais ermos. E ela ainda assim o fez. Bom, a busca de reavivar a memória do Ocidente, eu fiz uma listinha para vocês bem sumária. Eu não quero colocar nada que eu não tenha certeza, porque tem gente falando de nomes de tudo quanto é tipo. Esses nomes eu garanto, que são nomes do século XX e até no século XXI, aliás, eu acho que agora no século XXI tem revivido até um pouco mais isso, surgindo mais nomes que já superaram aquele preconceito do século XX e estão com coragem de assumir. Eu aprendi muito com Helena Blavatsky. Mas só no século XX você vai ter um Robert Crook, que inclusive era teosopista, que faz uma pesquisa muito grande com magnetismo, Albert Einstein, David Bohm, Rupert Sheldrake, esse da ressonância mórfica, que é nosso contemporâneo. A literatura, William Butler Eats, que era um laureado com prêmio Nobel e constantemente cita os seus ensinamentos. Fernando Pessoa nem se fala, traduziu A Voz do Silêncio, aliás, uma excelente tradução é dele. Jamie Joyce, aquele do Ulisses e outros. Nas artes plásticas, Mondrian, Paul Klee, aquele Kandinsky e uma série de outros. Como falei para vocês, a lista é sumária, os nomes iriam muito além disso. Mondrian, Klee, Kandinsky e etc. Na música Escriabim, Sibérios, na política Gandhi, Nero, é inegável, aliás, é documentado historicamente a importância da teosofia, dos ensinamentos de Helena Blavatsky no movimento de independência da Índia. Gandhi chegou a conhecê-la pessoalmente. Aliás, para quem não sabe, Mohandas Karamchand, Gandhi, foi conhecer os livros sagrados da Índia através da tradução teosófica quando ele esteve na Inglaterra, estudando direito. Aí, pela primeira vez, pasmem, ele foi ler o Bhagavad Gita. Precisou de ler na Blavatsky, a sua obra e a obra dos seus discípulos, para dizerem, leia as suas obras sagradas, que elas são a melhor coisa do mundo. Era um momento histórico onde a Índia tinha sido convencida a se envergonhar de si mesma. E ela era uma voz na contramão de tudo isso. Disse, inclusive, que o vice-rei da Índia, durante os sete anos que ela morou lá, não tinha grandes simpatias por ela. Exatamente porque convencia os hindus a valorizarem a sua própria cultura. Mas disse, se vocês se apossarem do patrimônio que tem, irão ao mundo como senhores e não como escravos. Então, era um libelo de amor a história da Índia, o seu trabalho. Eu trouxe esse nome, das sete se teitar o Suzuki, porque é um nome muito interessante pela confiabilidade que ele tem no Ocidente. O doutor Suzuki, ele morreu na década de 60, mas é um nome que trouxe o Zen para o Ocidente. Alguns devem conhecer algo da obra dele. O fundador do Zen, Mountain Center, nos Estados Unidos, traz essa tradição da forma mais pura. E ele era uma autoridade no assunto. Inclusive, muito equilibrado e sensato. O doutor Suzuki, em uma das suas obras, diz, falando sobre a voz do silêncio. Quem quer que tenha escrito esse livro, esteve no budismo tibetano. E conhece esse material que é citado lá. O livro é todo baseado no livro dos preceitos de ouro do budismo tibetano. Ele diz, isso está longe de ser uma fraude. Quem fez isso, esteve lá e realmente leu esses livros. Não só ele, mas um outro monge que também tem muita reputação, que é o Lama Kasidava Sandup, um lama da escola Gelukpa tibetana, que foi o responsável pela tradução para o Ocidente do Bar do Todol, o livro tibetano dos mortos. É uma maravilha de livro, muito interessante. Ele, junto com o inglês, Evans Vents. Evans Vents chega com a voz do silêncio e dá para ele, olha aí, mestre. Ele falava muito bem o inglês. O que eu só acho desse livro? Ele diz, indubitavelmente, quem escreveu isso conhecia os mistérios do Tibete. Dois homens que jamais a conheceram eram muito posteriores ao período histórico dela. O Lama Kasidava morre, se não me falha a memória, década de 40, 50, agora, no século XX. Que não havia porquê negarem nem afirmarem coisas com qualquer outro interesse, se não a expressão da verdade. Dizem, quem escreveu isso esteve lá. Sabe o que está dizendo. Então são muitos os testemunhos. Isso aqui é apenas uma amostragem. Para que vocês percebam que não há como negar. Helena Blavatsky teve um impacto no século XX. E os ecos desse impacto se esparramam. Sabe quando joga pedrinha na água que os círculos vão ficando cada vez mais amplos? Ela atinge círculos cada vez mais amplos no nosso século XX. Olha só, interessante. Pesquisa histórica. A casa parece que ainda existe lá. Embora a Rússia tenha tido uma dificuldade muito grande de começar a prestar homenagem a Helena Blavatsky. E aí, muito modesta parte, o trabalho de Nova Acrópole ajudou bastante isso. A fazer com que os russos reconhecessem a importância histórica de uma russa. Esse é o local onde ela nasce. de 11 para 12 de agosto de 1931 em Nipopetrovsk, na época, Ekaterinoslav, às margens do rio Níper, hoje, Ucrânia. Ela nasce numa noite tempestuosa, tem uma série de sinais que as pessoas interpretam como pressagens. Até aí eu não vou entrar muito em detalhes, porque tudo isso pode ter sido uma superstição inventada depois. Mas o fato é que ela era a mais velha das filhas mulheres, Sua irmã Vera era quatro anos mais nova do que ela, e tinha, além disso, um irmão Leonid. Ou seja, três filhos de um casal nobre russo. Existe um desenho, e eu nem coloquei, porque eu não sei dizer o fundamento disso, então não usei coisas duvidosas, mas existe um desenho que dizem que era dela. Ela, além de ser uma pianista brilhante, ela desenhava também. Parece que eu estou falando de Leonardo da Vinci, nada bem, se até cozinhar, cozinhava, é muito bem. Eu não tenho notícia de Helena Lavasco cozinhar, mas ela fazia de tudo um pouco. Existe um desenho dela com a mãe, dizem que ela teria feito na adolescência, para não esquecer o rosto da mãe, as duas Helenas. Essa é Helena Fadeva, depois casada com o Peter Von Han, se tornou Helena Von Han. Todos dois de origem nobre. Dizem que o pai dela era de origem alemã, da casa de Mecklenburg. Agora, a sua mãe era descendente da tradição do Gokurov, da família do Gokurov. O que significa isso? Vou contar a história bem rapidinho para vocês. Sou uma ótima contadora de história, mas eu tenho que me conter para não cair em excessos. Em 882 d.C., olha só onde é que eu fui parar. No século IX, os eslavos tinham um conflito muito grande entre eles. Resolveram chamar alguém para poder governá-los e harmonizar aquela civilização que não fosse eslavo. Um escandinavo, Húrik, que é o fundador da dinastia do Gokurov. Esse Húrik, que se torna um príncipe, unifica e harmoniza o império russo mais antigo que a gente conhece. Apenas com a extinção, quer dizer, de um descendente apto a assumir o trono do Gokurov, no século XVII, assumem os Romanovs. Assim mesmo, a família do Gokurov, que era a família original, continua tendo um contato de casamento com os Romanovs durante séculos. Era essa a família dos avós de Helena Blavatsch, os avós maternos. Eles eram do Gokurov e a avó do Gokurova, Helena do Gokurova, como falei para vocês, era uma cientista autodidata. com trabalhos publicados, inclusive, no Ocidente. Autodidata. Eram brilhantes. E viviam em Saratov. Posteriormente, o seu avô se tornou governador de uma província no Cáucaso, chamado Tiflis. Ou seja, era um governador, morava num palácio local. Era uma residência de família de séculos, que vinha passando pelas gerações do Gokurova. Tinha uma biblioteca fantástica. Quando sua mãe morre, ela tinha 11 anos de idade. E eles são levados, os três meninos, para viver com os avós. Em Saratov e depois em Tiflis. Diz que ela vivia nessa biblioteca. Além disso, vivia, porque parece que tinha uns porões no castelo, que mandaram alguns criados com uma tocha, porque ela não tinha medo de nada. Se enfiava lá dentro e sumia. Já era uma criança forte, rebelde, e com alguns comportamentos que ninguém entendia. Essa era a sua família. Ela foi educada em línguas, ela aprendeu a estudar piano. Ela teve uma educação de uma princesa. Como, de fato, o direito de família lhe caberia esse título? Aos 17 anos, para 18 anos, é uma história polêmica demais. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ela resolveu casar. Um homem, ela tinha 17 para 18 anos, ele tinha 40 anos. Nikifor Vasilievich Blavatsky. Era um homem de 40 anos, jovem ainda, bem apessoado, e vice-governador da província de Yerivan. Ou seja, um rapaz jovem, nobre e bem-sucedido. Muito mais velho do que ela, com certeza. Agora, as razões que a levaram a querer esse casamento é que são um pouco estranhas. Fala-se muito de ela ter conhecido nessa época um príncipe, o príncipe Galitzin, que todo mundo achava ele um pouco estranho, porque era um estudante de coisas ocultas, ou seja, um homem que sabia muita coisa, e ela praticamente, voluntariamente, se tornou uma discípula desse príncipe. Qual foi a influência desse príncipe nesse casamento? Não se sabe. Mas uma coisa é certa. Helena Blavatsky casou com segundas, terceiras e quartas intenções. Quais eram? Através do marido conseguir a liberdade para poder começar suas andanças pelo mundo. Porque senão a família, com ela solteira, ela não poderia ser aceita. E de alguma forma, eu vou dizer para vocês uma coisa que é muito novidade na história de Helena Blavatsky. Parece que esse homem sabia e aceitava isso. As pesquisas mais recentes dizem que Blavatsky, em primeiro lugar, ela o largou com três meses de casada. E parece que ele continua mandando dinheiro para ela, junto com um pai, pela vida fora. hoje já existe essa descoberta. No momento, ela volta, fica um ano com ele, quando ela retorna do Tibete. Enfim, é uma história um pouco estranha. Ela sempre quis usar o sobrenome dele. Blavatsky é o sobrenome do seu marido. É uma espécie de uma homenagem estranha. Ela nunca deixou de usar esse nome. Ou seja, ela abriu portas para ela. depois do casamento, então, ela simplesmente puf. Pés, para que te quero? E começa com muito pouco dinheiro. O pai a localiza, começa a mandar dinheiro para ela, a andar pelo mundo. Até que ela encontra com o pai aos 20 anos de idade, no dia do seu aniversário, em Londres. Os dois estavam andando. Aí tinha um fator que era engraçado, porque ela sonhava na infância com um homem. Esse homem lhe dava conselhos, a protegia, e parecia um hindu. As vestimentas lembravam de um hindu. E ela achava que isso era uma mera fantasia. Puf, encontre esse homem nas ruas de Londres, no dia do seu aniversário de 20 anos. Era um príncipe, Rajput, chamado Elmorya. Ele estava na comissão do rei do Nepal, na época, que iria fazer uma visita à rainha da Inglaterra. Ela encontra esse homem, conversam por algum tempo, e ele diz, ela já era uma brilhante pianista. Ela disse, olha, você pode ter uma carreira como pianista, que vai te projetar, ter uma vida de sucesso, você tem talento para isso. Mas você pode participar de um projeto nosso para beneficiar a humanidade. Imagina se uma mulher como Blavatsky pensaria duas vezes. Para quem conhece a mitologia grega, lembra um pouco Aquiles. Uma vida longa e banal, ou uma vida curta e intensa, valorosa? Uma pessoa desse tipo não pensa duas vezes, e ela não pensou nenhuma, parece. Respondeu imediatamente que queria, sim, se comprometer com a obra dele, fosse lá o que fosse. A obra desse príncipe, que fazia parte do budismo gelupa tibetano, do mosteiro de Tachilhumpo, Shigatse, era transmitir um pouco do conhecimento do passado da humanidade para aquela geração que estava se tornando tão materialista. Só que ela teve que fazer uma série de viagens que eram como se fosse uma prova para que ela se purificasse, provasse a bondade das suas intenções, da sua lealdade, para estar preparada para ir para o Tibete. Ou seja, você quer ser meu aluno? Quero, aceito. Abre mão de tudo para ser meu aluno. Abro, mas eu não vou te aceitar, não. Vai se qualificar que se estiver pronto, eu te aceito. As condições eram essas, básicas, simplesinhas. Ela fez três tentativas de entrar no Tibete, só consegue ir na terceira. Enquanto isso, viaja que viaja para tudo quanto é lugar. Seu mestre tibetano dizia, olha, o Tibete você pode ir para lá com o exército. Você não acha o nosso mosteiro. Agora, se a gente quiser e for te receber na porta, você entra. E na hora que a gente achar que você está preparado, a gente vai te receber na porta. E assim foi. Em determinado momento, ela foi bater lá. Um roteiro que durou 17 anos. 17 anos de viagens. A maior parte desse tempo, sabe onde? Dentro de um navio. Conta-se que logo que ela encontrou o pai que ela foi fazer uma das suas primeiras viagens, o pai lhe deu dinheiro. Deu dinheiro a vida inteira enquanto estava vivo. E ela comprou um bilhete de primeira classe para fazer a primeira das suas viagens. Aí encontra uma mulher que queria ir para os Estados Unidos, o seu marido tinha ido para lá. Ela troca o seu bilhete de primeira classe para um bilhete de terceira classe, junta um pouco do dinheiro que ela tinha, paga para a mulher ir com os três filhos e vai na terceira classe. Ela era um pouco assim. Tudo que ela tinha, ela doava. não tinha muita capacidade de pensar, não vou reservar porque vou precisar. Isso não era com ela. Era um estado de entrega e de generosidade perpétua. E curiosamente, sempre teve alguém que a socorreu nos momentos mais críticos. Nunca chegou a um estado de miséria. Sempre que tinha, não era só dela. A vida inteira que era assim. Então, ela viaja por 17 anos pelo mundo afora. Eu acho que não vai dar para enxergar. Já dá, aqui em cima está um pouco melhor. eu marquei só os nomes dos lugares onde ela esteve. Para vocês darem uma olhada. Imagina isso aí, de navio, sacolejando, terceira classe, uma mulher sozinha, todo mundo olhando. Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Ela lá, na terceira classe, uma condição horrorosa, viajando por todo o mundo. Ela passa basicamente por todo o mundo, por todos os lugares onde ela acredita que possa existir algum rastro de sabedoria para coletá-la, para fazer anotações, para aprender, para fazer a sua coletânea da sabedoria da humanidade. Vocês já ouviram falar nesses monges das montanhas japoneses, os yamabushis, da seita Shujendo? Até os japoneses conhecem pouco os yamabushis. Eles vivem isolados na montanha. Todo mundo sabe que são mais sábios do que o Zen, são mais sábios do que a tradição xintoísta, têm um conhecimento extraordinário, se diz que inclusive de astrologia, e vivem isolados lá até hoje. Me digam como uma mulher russa que não sabia a priori a língua, chegando lá sozinha, conseguiu que esses yamabushis a aceitassem e ela vivesse algum tempo com eles e aprendesse deles. Ela conseguiu. Vocês não explicam como, mas ela conseguiu. Hoje os japoneses, ele é sempre, os japoneses tentam entrar lá e não conseguem. Ele não é um bravasco que entrou. uma russa, uma mulher viajando sozinha. Esteve então com os yamabushis, eu coloquei aqui embaixo um pouco mais, na Sérvia. Na Sérvia, ela vai encontrar, logo depois da Sérvia, ela vai encontrar os drusos, eu vou mostrar aí já já, viveu, pertencia ao grupo dos drusos. Ela vai para o Canadá porque ela queria, porque queria conhecer as tribos dos indígenas e aprender com seus xamãs e tem contato com indígenas próximos a Quebec. Depois ela vai para Nova Orleans, até os desenhos da Disney mostram um pouco isso, aquela princesa e o sapo, que Nova Orleans, na época, devido ao fluxo de xamãs africanos, tinha muita prática do voodoo. Ela queria conhecer o que era aquilo, foi lá. Saindo de lá, ela vai viver com comunidades mórmons, no interior dos Estados Unidos. Parou? Não. Pega carroça, vai embora, em direção ao México, de carroça. Chega no México, viaja também por todas aquelas tribos, fala com xamãs, conhece os resíduos, maias. Acabou a história? Não, foi para o Peru. Vai para o Peru, lá encontra um jovem indiano, os dois fazem uma série de viagens por todas as ruínas, aprende um monte de coisa, conversa também com indígenas. Acabou? Não. Pega o navio e vai para o outro lado do país, do outro lado do mundo, para a Polinésia. Então, ela não parou, nunca. em 1865, ela se torna membro da comunidade drusa. Ela não chega e diz, oi pessoal, como é que vocês estão? Ela mora lá, ela se torna membro, ela vive como eles, ela aprende tudo que tem para aprender em todos esses cantos. Isso não é brincadeira. E sabe-se lá, deve ser uma lição de diplomacia fora do comum, saber como é que ela fazia para esse pessoal aceitá-la. Os drusos não aceitam nem as suas próprias mulheres no meio do seu cerimonial. E ela se torna membro da comunidade drusa e aprende um monte de coisa. Outra coisa que é quase que folclórica, ela não passava para um local que tivesse uma causa justa que ela não se metesse no meio. Você lembra um pouco o código dos cavaleiros da Távola Redonda? Onde um cavaleiro passar, a sua espada está a serviço da justiça, da bondade e do amor. Por onde um cavaleiro passava? Se tinha algum conflito, ele estava obrigado a interferir. Acho que tinha um pouco de colecionadora de contos da Távola Redonda. Ela se metia em todas as coisas para onde ela passava. Então, a batalha da unificação da Itália por Garibaldi, quando ela chega lá, havia um grupo tentando trazer pessoas para trabalharem, para lutarem na guerra. Ela lutou na guerra de Mentana, na batalha de Mentana, ao lado de Garibaldi. Teve feridas de guerra, bom tempo para se curar. Todo tipo de novela que vocês possam imaginar. Aliás, é um detalhe que eu coloquei embaixo para vocês. Pense numa pessoa que parece que os acidentes a cercavam. Ela, com nove anos, quase morre rumo a Tíferis, uma avalanche. Mas cai assim, centímetros antes dela passar para a família. E ela é que vinha mais adiantada no grupo. Uma avalanche. E ela escapa. Ela cai de um cavalo que também quase morre. Bate com a cabeça. Todo mundo chamou o sacerdote ortodoxo. Vai morrer. Não morreu no dia seguinte, estava boa e continuava caminhando. O cúmulo foi quando ela sai do Tibete, pega um navio para ir para o Egito e o navio afunda. Um navio que carregava explosivos, explode e tudo. Só estava 16 pessoas. Uma delas, Helena Blavatsky. Imagina uma pessoa. Olha, Helena Blavatsky é uma pessoa maravilhosa para você estudá-la, mas eu não sei se seria bom andar com ela. Talvez não fosse muito aconselhável, já que você não tem um karma. tão bom. Acho que é bom a gente estar um pouco de tempo depois. Não era fácil. A terceira tentativa de entrar no Tibete foi exitosa. E ela dizia, não foi exitosa porque eu insisti, eu fui teimosa. Foi porque eles foram me receber. Disseram que eu estava preparada. Ela entra e vive. Diz que passa sete semanas isolada nas montanhas, fazendo exercícios e trabalhos que eles queriam que fizessem. e se dedica a todas as disciplinas e recebe a missão de trazer um pouco do conhecimento humano do passado, sobretudo do Oriente, para o Ocidente Moderno. E ela aceita fazer isso. E se dedica o resto da sua vida a essa missão. Ela ficou tão desaparecida que a família começou a fazer cultos fúnebres sem corpo presente. Acharam que ela tinha morrido. É interessante porque a sua irmã, Vera Piscovi, que era a sua irmã mais nova, recebe uma carta. Quando ela abre a porta, não sabe de onde saiu aquele cidadão, um cidadão conturbante, com cara de hindu, na Rússia. Traga uma carta para ela quando ela abre e diz, olha, a sua irmã está bem, estará com vocês em menos de um ano. Tá bom, então tá. Estava todo mundo rezando pela alma dela já. Ela, de fato, sai do Tibete e visita a família menos de um ano depois. Essa é, sim, uma vida toda cheia de coisas complexas. E recebe uma missão. Vocês sabem que os problemas são do tamanho dos homens. Alguém que recebe uma missão de despertar a humanidade materialista, cientificista, para um conhecimento tão amplo quanto esse das tradições orientais e ocidentais do passado, é alguém que tem que ter muita coragem, muita garra e ser muito qualificado para isso. Ela aceita. e assim o faz. Ela era do tamanho dessa missão. Só isso já dá para vocês imaginarem quem era esse ser humano. Que alguém estudioso, alguém que tem algum grau de sabedoria, como era um monge de Shigatse, ela vivia no mosteiro do Panchen Lama, da Xilhumpo, que era um Panchen Lama, um homem que tinha sabedoria suficiente para saber para quem passar uma missão e passa para ela. E ela cumpre. Ele sabia que ela tinha estatura para isso. Ela chama de Mahatmas, o mesmo pronome de tratamento que se usa com Gandhi. Significa grande alma. Seus mestres tibetanos, seus Mahatmas. estão lá em um determinado momento, depois da lei ao Egito, voltar para casa na Rússia. Dizem para ela, vai para os Estados Unidos. Por quê? Não sei, vai. Ela não era muito de questionar, não. Esses mestres lhe mandam esse recado. Ela entra num navio, como sempre, vai bater nos Estados Unidos. Fica em Nova Iorque, recebe a notícia de que tinha uns irmãos, irmãos Ed, que faziam uns fenômenos, uns aparições, uns deslocamentos que apareciam figuras mortas. Ela não contou conversa, foi para lá, para ver o fenômeno. Encontra lá o coronel da reserva norte-americana, um jornalista, o coronel Harry Steele Olcott. Esse homem, que nunca foi um militar, propriamente dito, ele recebeu esse título pelos serviços que ele prestou durante a guerra de secessão. Era um jornalista que trabalhava exatamente com a função de desmascarar fenômenos paranormais. Ele estabelece contato com ela, os dois conversam bastante, ela explica o que estava acontecendo. ali e os dois resolvem trabalhar juntos. E é uma amizade para o resto da vida, uma parceria. Os dois juntos, em 1875, eles fundam, então, em Nova York, um apartamentozinho que aqui, na Irving Place, número 46, eles fundam a Sociedade Teosófica. Ela tinha essa foto guardada como... cortava e fazia nos seus cadernos um álbum de fotografia. E abaixo dessa foto ela tinha escrito, com a sua letra a respeito dessa foto. A criança nasceu. Aleluia! Para ela foi um momento muito importante de fazer uma associação onde ela poderia começar a transmitir os seus conhecimentos. Curiosamente, dizem, eu não acredito muito nisso, mas enfim, que ela e Ocote estavam numa sessão, numa palestra, onde eles estavam assistindo a aulas de um cidadão chamado Houston Skinner, que até hoje é interessante ler o tal do Skinner. Ele fala sobre a fonte das medidas sagradas do Egito. Era um profundo conhecedor disso. Um matemático e arqueólogo que fazia comparações e deduções matemáticas sobre a localização das obras no Egito. Eu disse que Ocote manda um bilhetinho para ela no auditório. Se a gente juntasse uma sociedade para discutir esse tipo de assunto. Parece que ela só estava esperando ele ter essa ideia para dizer que a ideia era dele, porque ela já estava querendo isso mesmo. O chamado Miracle Club dos Estados Unidos, que era o clube dos milagres, era um grupo de pessoas que se interessavam por fenômenos paranormais, a princípio vão e frequentam esse grupo. Ele é fundado com 17 pessoas. Mas os Estados Unidos eram muito instáveis, muito sujeitos aos ventos do budismo. Não tinha época em que houve dezenas de pessoas. Tinha época em que estava só ela e o Alcott. E não sei se por isso ou por alguma orientação que ela recebe, ela resolve sair dos Estados Unidos definitivamente em 78 e vai para a Índia. Vocês sabem quem é que tinha se filiado ao movimento teosófico em Nova Iorque em 1878? Thomas Alva Edison. Ele chegou a frequentar aulas de Helena Blavatsky no seu período dos Estados Unidos. Aí ela vai embora. Puf, pega o Alcott, o Alcott também outro que não olha nem para trás. Esse foi um que entregou a sua vida de cabeça mesmo, não olha nem para trás. Vão os dois para a Índia. A missão da Índia. São sete anos de Índia. Sete anos de um esforço fora do comum. Talvez tenham sido os anos mais sofridos da vida dela, mas também os mais prolíficos. Ela sofre demais na Índia. Era um momento histórico, como eu já falei para vocês, que os indianos estavam sendo convencidos pelos ingleses que os dominavam então de que a cultura deles era toda supersticiosa e desprezível. Eles tinham que imitar o conhecimento tecnológico do Ocidente. E muitos estavam sendo convencidos disso. Era comum que mandassem seus filhos estudar na Inglaterra para esquecer as suas raízes supersticiosas. E ela vivia isso como um drama, porque a Índia é, talvez, a biblioteca do mundo de conhecimentos profundos. Talvez não tenha havido outro povo, salvo o egípcio, que é mais ou menos do mesmo nível, que tenha ido tão profundo no conhecimento da natureza humana. E ela sofria tremendamente com esse tipo de prática. Ela chega então, primeiro vai viver em Bombaim, que hoje é Mumbai. Esse local ela chamava de ninho de corvos. Corvos com um pássaro simbólico, que representa aquele que busca e transmite a sabedoria. Vocês já devem ter desconfiado dele lá no mito da Arca de Noé, não é não? Por que soltaram ele e ele não voltou? Porque ele não foi em busca da terra física, ele é em busca da terra metafísica, da terra espiritual. E o corvo é sempre símbolo daquele que busca os mistérios. Ela chamava-se a primeira casa na Índia do ninho de corvos. Depois de algum tempo eles conseguem comprar um terreno com as economias, com as doações que recebem em Madras, que hoje é Chennai, onde existe até hoje a sede da sociedade teosófica. E começam então a praticar os seus ensinamentos, andar pelo país afora, fundam um jornal, que já já a gente vai ver, o Teosofista. E aí eles conseguem arregimentar uma série de seguidores, pessoas inclusive importantes, como o inglês Alfred Pierce Cine, que era o editor-chefe do jornal mais importante em inglês na Índia naquela época, que era o The Pioneer. Ele se torna discípulo dela, aprende muito dela. Até que em um determinado momento, depois de arregimentar muitas personalidades, ela começa a causar incômodo. Aliás, ela passou a vida inteira dela causando incômodo. isso é curioso. Observem. E isso é estatístico, não é nem uma questão de opinião. Quantos gênios da história não eram incômodos para os seus contemporâneos? Vocês sabem que cerca de 70% dos gênios, isso é uma estatística, de todas as áreas que vocês possam imaginar, não foram reconhecidos pelos seus contemporâneos. E muitos deles foram duramente perseguidos, e alguns foram mortos. apenas 30% dos gênios que houve na humanidade tiveram essa oportunidade de ser reconhecidos vivos. A maioria não. Só posta uma mente. Parece que é uma característica dos gênios. Então, quando todo mundo rejeita alguém, antes de você entrar no sentimento coletivo e rejeitar também, dá uma olhada se você não está rejeitando um gênio. O comportamento coletivo, quando vê algo grande, arrepia. Por que será? Eu recorro mais uma vez ao meu amigo Stephen Pressfield, que ele dizia que existe um acordo tácito para permanecermos na mediocridade juntos. Quando alguém reage é tomado como um traidor. Eu sempre uso o exemplo do dia que você estudou na escola, quando era pequeno, porque quase todo mundo passou por essa experiência. Você estudou, foi para o colégio, fez a prova, você saiu bem, os seus colegas queriam bater em você na porta. Por quê? Ninguém estudou. Todo mundo tirou zero. Se você tivesse tirado zero também, a turma inteira tirou zero, culpa do professor. Mas você tirou nota, você expõe em todo mundo, prova que dava. Não fizeram o que não quiseram. Então existe um acordo tácito para permanecermos mergulhados na lama, juntos. Quando alguém reage, é tomado como um traidor. Então cuidado, vi com as rejeições de vocês. Vejam se não estão entrando no fenômeno coletivo de rejeição dos gênios. Uma das coisas mais raras e belas de se ver é alguém que é capaz de reconhecer um gênio em vida. Significa que está aberto, não tem preconceito, não está contaminado por inveja, por competição, por rivalidades. Então ela atrai uma quantidade muito grande, através desse jornalzinho, inclusive, e isso vai gerar um incômodo generalizado por parte do governo inglês, por parte dos missionários cristãos na Índia. Estavam crentes de conseguir, naquele momento, haver uma ideia. o que não fosse cristianismo tinha que ser abolido. E tinham essa esperança de converter a Índia inteira ao cristianismo. Helena Bravatsky dizendo a cultura de vocês é uma pérola, não abra a mão dela. Claro que isso é um objetivo um pouco utópico e distante, mas havia essa esperança então. E ela dizendo não abandonem suas crenças, elas são preciosas, são as mais antigas do mundo, talvez as mais profundas. Isso não era agradável, gente. E aí nós vamos viver um caso bastante complicado, em 1885, que é o caso Coulomb. Era um casal que ela tira da miséria e coloca para serem caseiros na sociedade teosófica de Adiare, em Madras. E, em um determinado momento, eles, depois de demitidos por raiva, ou provavelmente porque ofereceram dinheiro para eles, foram corrompidos, começam a dizer que tudo o que ela fazia, que a paranormalidade dela era golpe. ela era uma farsante. E é chamada então a Sociedade para Pesquisas Psíquicas inglesa, que trabalhava na investigação disso, que já tinha, a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, já tinha frequentado a Sociedade Teosófica de Londres, tinha até uma certa simpatia pelo movimento. Mas parece que escolheram um homem errado. O investigador que foi mandado para a Índia, Richard Hogson, vai já com a intenção de provar aquilo que não poderia ser provado. que é a Helena Blavats que era uma impostora. Ele solta um relatório dizendo que ela era a impostora do século e que inclusive é provável que fosse uma espiã russa. Agora, se alguém souber para que que interessava ao governo russo uma pessoa ensinando filosofia na Índia, explique, porque eu ainda não entendi, nunca vi nenhum espião que fizesse filosofia. Interessante isso. É bom que todo filósofo é um pouco espião, realmente, espia tudo. Mas, enfim, é uma piada o relatório. Dois anos depois, houve um outro estudioso, Myers, que faz um relatório interno dentro da Sociedade de Pesquisa Psíquica que se diz, olha, tem uma série de pontos errados nesse relatório do Hogson. Não foi publicado, isso foi guardado. Vocês sabem quando é que isso foi ser derrubado? 1986. O caso Coulomb acontece em 1884. Em 1986, um outro estudioso, Vernon Sanders, é mandado à Índia e estuda e percebe que estava tudo fraudado. Todo relatório do Hogson era fraudado. Inclusive, constava que ele teve conhecimento disso e omitiu que o casal Coulomb tinha se oferecido para desmentir toda a história ao preço de 10 mil rupias. Ou seja, foi uma grande farsa, mas custou a ela uma humilhação, uma exposição que a colocou violentamente doente. Isso faz com que ela, em 1885, depois de sete anos na Índia, de prestar um serviço de um valor inestimável, inclusive deixar as sementes da independência da Índia, vai embora. E vai, passa por alguns países europeus e acaba por se fixar em Londres. Ela começa um trabalho que ela vem anunciando há muito tempo que ela pegaria Isis Sem Véu, um livro que ela tinha publicado ainda no seu período de Estados Unidos, 1877, e ela revisaria, ampliaria Isis Sem Véu. E ela começa a fazer isso quando sai da Índia. Só que ela faz, começa a fazer e acaba fazendo um livro totalmente diferente, que é A Doutrina Secreta, sua obra-prima. Ela dizia que A Doutrina Secreta só tinha em relação a Isis Sem Véu cerca de 40 páginas. No Brasil, uma edição com seis volumes. Ou seja, ela escreveu um outro livro muito mais amplo e muito mais profundo que ela considerava como a obra da vida dela. E ela escreveu com uma urgência, ela tinha medo de morrer antes que terminar esse livro, que ela considerava como uma missão que ela tinha que entregar ao mundo. Então, aqui já entramos no ciclo da morte dela. ela tinha pressa de terminar a Doutrina Secreta e aqui Eine Bessantz, que é uma discípula já do final da sua vida, diz como ela trabalhava. Ela sai da Índia seriamente doente. E ela trabalhava incansavelmente. Ela diz que a condessa, Constance Warmeister, que trata dela no final da vida, diz que ela não parava às vezes para fazer refeições, escrevendo folhas e folhas e folhas à mão, aquela pressa de terminar a Doutrina Secreta, que vai ser terminada em 1888, dois volumes, em novembro 1º e em dezembro 2º. Isso foi para ela um alívio, ela não podia morrer sem escrever a Doutrina Secreta. Em novembro de 1888, então, foi o primeiro tomo e em dezembro 2º. O terceiro tomo, ela já estava morta. O terceiro volume da Doutrina Secreta foi uma compilação de suas conferências, de seus artigos, feita pelos seus discípulos. Ela escreve em vida, ela tem tempo de escrever apenas os dois primeiros volumes, que depois são publicados numa outra forma em língua portuguesa. 89, eu digo que é o ano dos pequenos grandes livros. Estou cansada, escrevi muito, vou descansar, inclusive doente de novo. Vou para a França, para uma região mais campestre para me recuperar. em seis meses ela escreve A Voz do Silêncio e em mais seis o A Chave para a Teosofia. Só isso, isso é uma coisa bastante relaxante. É um contra-ritmo, vou fazer outra coisa, estou de férias, vou escrever. Escrever, agora é a chave para a teosofia, outro livro, tanto diferente. E, particularmente, A Voz do Silêncio, que eu recomendo para aqueles que nunca leram Helena Blavatsky, que comecem por aí, é um livro que é uma transcrição num documento tibetano que ela teve contato no seu tempo de Tibete e memorizou em grande parte, que são os chamados livros de preceitos de ouro. E esse livro dos preceitos de ouro a quem se refere o doutor Suzuki e o Lama Kazidava Sandupi. É um livro de uso interno dentro das escolas de lupa tibetana. Ela transcreve grande parte desses escritos que ela memorizou e transforma nesse livro A Voz do Silêncio. E a chave para a teosofia, que é uma simplificação, entre aspas, de todo o conhecimento que ela passou na sua obra. Por que, entre aspas, duplas? Porque ela diz que até o desenvolvimento intelectual é um mérito kármico. Portanto, se virem. Vou facilitar, mas não tanto assim. Esforcem-se. Até o desenvolvimento intelectual é mérito kármico. Virem-se para entender. E ela começa o glossário teosófico, mas esse ela escreve menos da metade. Não alcança vê-lo pronto. Aí já vamos. Em 1889. Ela morre em 1891. Já excessivamente debilitada fisicamente, ainda fazendo as suas redações, porque você queria encontrar a Helena Blavatsky, ela estava na sua escrivaninha escrevendo. E diz que era uma loucura, porque as pessoas que a auxiliavam dizem que o texto às vezes começava em russo, terminava em inglês. Tinha um pouquinho de francês no meio do caminho. a letra dela não era lá, essas coisas. Aquela montanha de papéis, sempre. E ela queria correr para tentar terminar o glossário. Não deu tempo. Dizem que ela estava tão serena, sentada na sua escrivaninha, que as pessoas pensaram que ela estivesse apenas repousando. Foi uma epidemia de gripe que dá na Inglaterra. Ela morre dessa doença e nos parece tão significante hoje, mas que na época ainda era bastante agressiva. Ela morre com um episódio de gripe. E morre sentada na sua escrivaninha. Agora, uma coisa interessante que se diz que ela, dois dias antes de morrer, subitamente levanta da sua escrivaninha e diz essa frase, que se tornou quase que uma intenção para o pós-morte, um pedido final da vida dela. Mantenham a união. Não permitam que minha última encarnação tenha sido um fracasso. Ou seja, não permitam que tudo aquilo que eu fiz, como Helena Blavatsky, essa minha encarnação, tudo que eu fiz seja perdido, seja um fracasso. Vocês percebem que o que a gente está fazendo aqui agora é exatamente tentar atender esse pedido dela? Para fazer com que esse conhecimento se mantenha vivo? Carl Jung, o grande fundador da Psicologia Analítica, ele dizia que quando aprendemos dos nossos antepassados, damos um sopro de vida a eles. A vida deles se ilumina pela possibilidade de ter continuidade na nossa, uma vez que aceitamos a nossa herança de conhecimentos. Eu acho engraçado, só aqui em off, um pouquinho de fofoca contemporânea, existe uma mania hoje em dia de fazer árvore genealógica para ver se você tem algum ascendente nobre. Vocês já viram isso? Eu acho engraçado que um dia desse o meu irmão me surgiu com isso. Não vamos pagar para fazer. Eu falei, você quer achar um ascendente nobre? É, quem sabe? Eu falei, olha se você vai bater numa nota promissória vencida. Larga disso. Mas se vocês saírem do terreno materialista e entrarem mais num terreno de humanidade como um todo, quantas heranças que valem mais do que ouro existem guardadas para nós e que nós não aceitamos herdar porque não sabemos o valor que tem. Vou contar uma pequena historinha indiana para vocês entenderem isso. Diz que havia um brâmane muito sábio que viajava passando seus ensinamentos e um dia ele dorme em as portas de um vilarejo. Aí vem correndo o rapazinho de lá na hora que ele estava se deitando e diz, olha eu sonhei com Shiva e Shiva me disse que o senhor achou uma pedra maravilhosa no deserto e que ia me dar e que isso ia resolver todos os meus problemas econômicos. Aí o brâmane pensou assim, é mesmo, ontem no deserto eu achei uma pedra grandona, achei bonita, coloquei aqui na minha sacola, toma, você quer? É tu. Nossa, o senhor vai me dar? Sim, é tu, pode ir. Entregou a pedra para o jovem e foi arrumar o cantinho dele para ele passar a noite e começar a caminhar no dia seguinte. Dia seguinte, ele está se preparando, dobrando as suas coisas para continuar a sua caminhada, vem o jovem correndo da cidade. Espera, espera, espera um pouco. e ele vai, o que você quer de mim? Já te dei a única coisa preciosa que eu tinha, não tenho mais nada para te dar. Não, o senhor me deu uma coisa muito preciosa, é verdade, mas o senhor tem uma coisa muito mais preciosa que eu quero que o senhor me dê. O que, rapaz? Você está louco? Shiva te falou isso, Shiva, nessa hora, deu um palpite errado, eu não tenho nada. O que você quer? Eu quero a virtude que o senhor tem que me permitiu que o senhor me desse uma pedra como essa. Eu quero essa virtude, essa é mais preciosa do que a pedra. que era a virtude que o senhor tem que lhe permitiu entregar essa pedra para mim da maneira como o senhor entregou. Essa sim, essa tem um valor sem comparação. Vocês percebem que isso é uma herança? É uma herança maravilhosa. Cecília Meirelles costumava dizer, não digam, esse que me deu corpo é meu pai, essa que me deu corpo é minha mãe, porque os nossos pais e mães foram múltiplos e se estendem pela história. aqueles que nos deram a luz em espírito também são nossos pais e mães. É uma dívida de gratidão, de reconhecimento e ao mesmo tempo uma oportunidade de herdarmos sem precisar fazer a árvore genealógica a herança mais preciosa que eles deixaram para nós, que foi a sabedoria reunida na sua vida. Reflita um pouco sobre isso. Então, ao estarmos aqui, estamos exatamente tentando, em primeiro lugar, nos unirmos em torno de ideias. Em segundo lugar, não deixarmos que toda a busca denodada, esforçada que ela fez seja em vão. Tentando tornar isso presente na nossa vida para dizer, nós estamos lutando para atender o teu pedido. Pode passar. Olhem que linda essa frase, gente. Para mim, das mais bonitas que tem na história. Quando eu tiver partido, talvez as pessoas se deem conta de meus motivos desinteressados. Deem-me a palavra de ajudar as pessoas a encontrarem a verdade enquanto estivesse viva. E manterei minha palavra. Desde que me insultem e me agridam, chegará o dia em que a posteridade aprenderá a conhecer-me melhor. Nós, Nova Acrópole, chamamos vocês aqui hoje, nesse dia, 30 de novembro de 2019, para isso. Nós somos a posteridade. Estamos aqui para conhecê-la melhor e dedicar a ela a nossa gratidão. Peço que cada um de vocês, nessa palestra, nessa peça que ocorrerá daqui a pouco, preparada com tanto carinho, que isso tocar o coração de vocês com um pedido pessoal, eu peço, intimamente, no seu coração, pense em Helena Blavatsky e diga. Muito obrigada. Acho que nós devemos isso a ela. muito rapidamente, eu fiz esse anexo só para mostrarmos alguns detalhes das suas obras. Isi Sem Véu tem como foco principalmente o combate da ciência materialista e da religião dogmática do seu tempo. Abrir frestas para que o homem veja outras luzes. É um livro muito interessante, muito profundo, que vem de, em uma semana, vem de todos os exemplares da edição que ela fez, que eram mil exemplares para alguém desconhecida nos Estados Unidos. Isi Sem Véu foi lançado nos Estados Unidos. Em uma semana ela tinha vendido todos os exemplares. A Doutrina Secreta, então, é publicada em dois volumes em outubro e dezembro de 1888. Aí ela fala daquilo que dizia Isi Sem Véu, contesta a ciência, contesta a religião, a ciência materialista, a religião dogmática, mas também vai tratar com muito mais profundidade, segundo o budismo tibetano, da origem da humanidade e do seu destino. Ela tem uma grande esperança com o futuro da humanidade e acha que essa é a melhor dádiva que ela pode dar aos homens, relembrar o quão grandes eles podem chegar a ser. Esse é um comentário dela sobre a Doutrina Secreta, vejam que interessante. Ao público em geral e aos leitores de Doutrina Secreta, em particular, posso repetir o que nunca deixei de afirmar e que agora sintetizo nas palavras de Montaigne. Senhores, eu fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas, nele nada há de meu, a não ser o laço que as prende. Essa é uma frase de Michelle de Montaigne que ela toma para si. Ela está querendo dizer que todo o ensinamento que ela passa, ela só saiu pelo mundo inteiro, pela vida inteira, coletando com muito sacrifício e dela é apenas o laço que as uniu, o laço que as prendeu, as coletou e a oferta desse buquê à humanidade. Olha que interessante que agora, retomando o texto de Helena Blavatsky, ela vai dizer rompei o cordão, desataia o laço, como vos parecer melhor. Quanto ao ramalhete, de fato, jamais podereis destruí-lo, podeis ignorá-lo e nada mais. Entendem isso? O que vocês podem fazer contra mim? Rasgar o laço, destruir o laço, mas as flores vocês não vão destruir. A verdade não pode ser destruída pelo homem. Ela é o que é. Você pode optar por vê-la ou por ignorá-la, mas a sua ignorância não a afeta em nada. A verdade não é construída pela opinião humana. Ela não fica esperando o que os homens acham para escolher o que é e o que não é. As coisas são e seriam, ainda que os homens não existissem. Portanto, não podemos nada contra a verdade. Podemos escolher e virar as costas para ela. só isso. Eu falei para vocês o ano dos pequenos grandes livros, que é a chave para a teosofia, uma explicação da sua obra como um todo, e a voz do silêncio. Essa é uma capa atual da chave para a teosofia. Se vocês quiserem ler Helena Blavatsky, é uma ideia muito boa, recomendo para começar a voz do silêncio. mas antes de recomendar para começar a voz do silêncio, recomendo que vocês vão para a nova acrópole, façam pelo menos o primeiro nível e estudem Helena Blavatsky. Porque isso é fundamental para entenderem a linguagem que ela fala que é estranha no nosso tempo histórico. Não é uma brincadeira nem a propaganda. Eu sei que a propaganda é a alma do negócio. E já que eu estou falando da alma, por que não? Mas não é a intenção de fazer propaganda. Mas é porque já no nosso primeiro nível, no apanhado de tradições que a gente estuda, também fazemos o nosso ramalete, a voz do silêncio é uma das obras que são bem explicadas e ajudam muito para você ter contato com a linguagem que é estranha. O que a nova acrópole faz não deixa de ser também a coletânea de um ramalete, no qual a voz do silêncio é indispensável. Então, a chave para a teosofia, vejam que frase bonita. Todos os homens têm espiritual e fisicamente a mesma origem, assim como a humanidade fundamentalmente tem uma única e mesma essência. E essa essência é una. Nada, portanto, pode afetar uma nação ou um homem sem afetar todas as outras nações e todos os outros homens. E, em suma, algo de nós cai quando um ser humano vai ao abismo. E algo de nós se eleva quando um único homem atinge a sabedoria. E queiramos ou não saber disso, somos um. E se somos um, a maior parte de nós são os outros. E uma maneira de se comprometer profundamente com a sua essência imortal é comprometer-se com a humanidade. A voz do silêncio, já falei para vocês, baseada no livro dos preceitos de ouro, pode passar. E, por fim, uma coletânea da escada da sabedoria, da maneira como ela coloca, conselhos práticos que ela faz. ela diz, olha, não ponha um pé sujo na escada da sabedoria. Essa lama vai endurecer e pode te arremeter para baixo. Ou seja, a base moral, psicológica, espiritual, básica, verdadeiro amor à verdade, necessário para que o homem empreenda uma jornada útil na sua vida. Para que ele não apenas sobreviva, para que ele também viva. Para que ele possa sair daqui um pouquinho melhor do que entrou. Para que possa ser um fator de soma na sua própria vida e na vida daqueles que o cercam. Ou seja, para que a sua vida seja dotada de sentido. De tal maneira que alguém que veja o seu rastro possa dizer, por aqui passou um ser humano. Essa é a escada que ela oferece. Então, vejam aqui, vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com todos, presteza para dar e receber, conselho e instrução, leal senso de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, corajoso suportar das injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados, mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos, aperfeiçoamento humano. Se você, em primeiro lugar, corre atrás de ser um ser humano cada vez melhor, todas as outras necessidades do mundo serão dadas por acréscimo, como diz a Bíblia, buscar seu reino em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, se você humaniza o homem, esse homem humanizado preservará a floresta amazônica, o mico leão de orado, o urso panda e tudo mais que houvesse para ser preservado por acréscimo. Agora, se você não se preocupa em preservar a condição humana, qualquer cuidado com as coisas é paliativo, porque o homem desumanizado, que não se preocupa às vezes nem com os filhotes da própria espécie, não vai se preocupar com a natureza externa, acha que é um mero usuário e que pode deixar a terra destruída. Portanto, a atitude mais, até ecológica, não sou contra a ecologia, acho uma iniciativa maravilhosa, mas a gente deveria perceber que tem que começar por ecosofia, preservação da condição humana e tudo mais será dado por acréscimo. Aqui é uma escada que ela propõe para o aperfeiçoamento humano, algumas regras. aqui, de Cately, Cately, Bertrand Cately, que era um dos seus discípulos, que no final da vida aluga a casa onde ela morava, ele e o sobrinho, Archibald Cately, são os que ajudam a fazer a compilação da doutrina secreta, a datilografia de tudo isso, era um fiel seguidor dela. Ele diz o seguinte, como tributo, logo após a morte dela, ela nos mostrou a luz resplandecente da estrela que iluminava nosso caminho. Ela ensinou aqueles que eram capazes de escutar como encontrar os raios dessa luz dentro de si mesmos. Nos indicou o caminho, a direção a seguir e os perigos que nos esperavam adiante. Nos fez reconhecer que somente aqueles que são capazes de esquecerem de si mesmo e capazes de amar encontrarão a chave para compreender o labirinto da vida, posto que este é o único modo de fazer crescer o espírito e o coração e o único modo de encher a consciência de sabedoria. Ela tinha uma frase que representava a sua missão de vida como a missão que lhe foi dada pelos seus mestres. Ela dizia, quando eu esqueço de mim, eu lembro dos mestres. Quando eu lembro de mim, eu esqueço dos mestres. Ou seja, uma das piores coisas para você se aperfeiçoar é pensar muito e apenas em si. A vitimização, o chorar todas as mágoas do mundo ou estar excessivamente preocupado com os detalhes da sua personalidade e como mimá-la, isso é um dos elementos que mais impedem a fraternidade. Passou por uma circunstância difícil, quer superá-la mais fácil? Pensa menos em você, pensa na dor da humanidade e se compromete com ela. Que é outra frase maravilhosa que ela vai dizer na voz do silêncio. provavelmente deve ser dos preceitos, do livro dos preceitos de ouro. Ela diz, não deixe que seque a lágrima que corre do teu rosto enquanto não secares a lágrima que corre do rosto do último dos mortais. Entendem essa ideia? A dor sagrada. Quando houver uma lágrima para enxugar, eu não vou deixar secar a que corre do meu rosto porque se não esqueço a dor alheia eu me acomodo. Quando houver dor, eu estou comprometida com ela. E isso me põe em movimento. Eu tenho um truque que eu costumo usar para sair da cama pela manhã entregando aqui para vocês uma fofoquinha básica que é o seguinte, bate aquela preguiça que é lógico que vocês não passam por isso, não é só eu que ainda tenho esse fenômeno tão extraterrestre de preguiça pela manhã. Ninguém vive mais isso. Estou vendo que vocês todos superaram isso, não é verdade? Mas enfim, se acontecer eventualmente, imagine o seguinte, eu estou pagando por essa minha concessão em uma moeda, dor humana. Alguém está esperando por mim? Alguma missão me espera no futuro? Algo precisa ser realizado? Eu não estarei lá porque fiz essa concessão. Ou seja, eu pago as minhas debilidades, as minhas concessões, a inércia, ao egoísmo, eu pago com uma moeda, dor humana. Alguma dor, eu poderia resolver, eu poderia falhar, eu não estou lá porque fiz concessões as minhas debilidades. Gente, eu sei o tipo da coisa e aí vocês vão ver a natureza humana dentro de vocês, reagindo imediatamente. Não, esse preço eu não pago. Uf, já remessa da cama como se fosse um boneco de mola. Interessante, aí você começa a perceber que você tem dentro de si essa estrutura humana como o poder latente que você precisa trazer à tona. Fraternidade é parte intrínseca de nós mesmos. Temos que reconhecê-la, cada vez mais trazê-la à tona. Buscai o conhecimento por puro amor e o autoconhecimento finalmente coroará o vosso esforço. Essa é a assinatura dela ou pouco antes de morrer, vocês veem que a letra já está trêmula, Helena Petrovna Blavatsky. Buscai o conhecimento por puro amor e não por nenhum interesse, que é uma outra coisa que sempre falo. Como buscamos o conhecimento no nosso momento histórico? Pelo que ele pode te dar. Ou seja, eu estudo para passar no concurso, para passar no vestibular, para ter aquele emprego bom, para ter aquela profissão de destaque. Se eu pudesse entrar nessa universidade ou entrar nesse emprego sem precisar fazer essa prova de forma segura, quem não optaria por uma alternativa dessa? O conhecimento é um estorvo que está no meio do caminho. Se você puder tirá-lo do meio do caminho, tanto melhor para chegar aquilo que é bom mesmo, que são os resultados. Que tipo de humanidade é essa que considera o conhecimento como estorvo? O que é que se espera de uma humanidade que pensa nesses termos? Conhecimento intrínseco. Busque o conhecimento por amor. Não interessa o que vai acontecer depois. Agora, a minha consciência está tocando essa possibilidade nova. Eu estou encantada com essa possibilidade nova. O que vem depois? A gente vê depois. Agora sou eu com o conhecimento. Por isso, eu ouso dizer e garanto as minhas palavras. Quando você pega uma pessoa com uma reflexão filosófica, que está estudando para alguma prova na vida, a forma filosófica de lidar com o conhecimento, às vezes, em uma, duas horas, o seu estudo é mais produtivo do que aquele que para de fazer tudo para estudar por dez horas por dia, mas que detesta o conhecimento. Por isso, eu acho engraçado quando as pessoas me dizem não faço filosofia porque eu não tenho tempo. Meu caro, a filosofia te dá tempo, não te tira. Ela te ensina a amar o conhecimento em si e não o que você vai ganhar ou perder com ele. Não existe aprendiz melhor do que esse. Grandes homens e grandes mulheres como Helena Blavats estão simplesmente aprendizes apaixonados pelo conhecimento. Busque o conhecimento por amor e você será coroado com o autoconhecimento. E o autoconhecimento profundo quando você obtém o pleno conhecimento do seu coração, você encontrou o coração do universo. Porque nesse ponto todos nos unimos. Isso então que eu gostaria de trazer para vocês com pequena reflexão. Vocês viram que eu rondei em volta de Helena Blavats que não tratei diretamente das suas ideias que essa peça foi feita em torno das suas ideias. Foi uma experiência maravilhosa. Daria uma palestra para contar para vocês todas as etapas da confecção da elaboração disso. O amor que colocamos nisso. Essa peça é um tributo a grandeza de um personagem como Helena Blavats não esqueçam que vocês me prometeram ao final de tudo ao final da peça o fundo do coração de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada senhora. Legenda Adriana Zanotto